Você vai assistir ao programa TV Web Shop, oferecimento Óticas Ipanema, uma ótica de primeiro mundo pra todo mundo, de longe a número 1. Sleep House Colchões hoje aqui na Norte Sul 1723 e aproveite porque você compra agora, só começa a pagar daqui a 30 dias e tem ofertas especiais, é isso Clássio? É isso aí, conjunto Classic, 12 parcelas de R$ 62,50 é preço imbatível. E tem um lançamento também, mas corra, porque são apenas 100 unidades na promoção. É isso aí, é King Coil, é top de linha, é Queen Size com molas ensacadas uma, só 12 parcelas de R$ 117,00, Cássio. Sleep House Colchões. Seu sono começa aqui no Cambuí, vem, corre. Meus amigos, vocês sabem que as Óticas Ipanema fazem toda a diferença na sua vida, não é verdade? É claro que você sabe. Você sabe que as Óticas Ipanema trabalham com várias grifes, mas as Óticas Ipanema há mais de 15 anos desenvolveu as marcas próprias. Essa é a grande diferença das Óticas Ipanema e as outras por aí. É isso mesmo, as Óticas Ipanema, com os produtos das marcas próprias, você tem um produto de altíssima qualidade, com preço que vai se encaixar perfeitamente no seu orçamento. Portanto, ao procurar a unidade das Óticas Ipanema em Campinas e região, dê preferência aos produtos das marcas próprias, armações, óculos, sol e lentes. Você vai se surpreender e a Cássia vai falar das marcas próprias das Óticas Ipanema. É com você, Cássia. É isso mesmo, Silvio. São abrações de diversos estilos com ótimos preços. Tem, por exemplo, linha Ipanema a partir de R$ 49,90. Tem também Xeon, que é uma marca para diversas idades, com lindas armações e também lindos solares, com excelente preço. Xeon, a partir de R$ 160,00. Tem também Aro, que é uma linha mais jovem, esportiva. Unisex, também com armações e solares, a partir de R$ 120,00. Face, é uma linha feminina, com diversos detalhes nas armações, a partir de R$ 290,00. Tem também Eco, que é uma marca jovem, unisex, também com armações lindas e solares também lindos, com ótimo preço, a partir de R$ 190,00. A linha Eco. E também tem S Ferreira, com lindas armações e solares, viu? Masculinos, femininos, de diversos estilos. E, claro, as principais grifes. Tem Ray-Ban, a partir de R$ 320,00. Tem carreira, a partir de R$ 399,00. E olha só, você pode parcelar tudo em 10 vezes sem juros. Quer resolver suas questões de óculos? Não pense duas vezes. Óticas Ipanema, ótica de primeiro mundo, pra todo mundo de longe. A do Nuru e o telefone cá, certo? R$ 21,046,00. Tá esperando o quê? Óticas Ipanema na cabeça, minha gente. Óticas Ipanema em Campinas e região. Líder absoluto no segmento. A Finutrato Interiores continua com promoção, pra acabar com todo o estoque da loja. Começando, Marcelo, com o estofado. Exatamente. Você vai ter esse estofado final de ano na sua casa de canto, suede. Serve como ches por R$ 2,290,00 em 10 vezes sem juros de R$ 229,00. Quanto que ele custava? R$ 2,800,00. Gente, tá muito barato. Saindo pro estofado pra mesa de jantar. Mesa com quatro cadeiras e madeira, vidro de 10 milímetros, de R$ 1.800,00 por R$ 1.290,00 em 10 vezes R$ 129,90,00. E aqui na Finutrato você encontra também alguns objetos de decoração, como quadros, tapetes, colchões. Vamos pra poltrona agora? Promoção do mês. Olha, essa poltrona por R$ 3,99,00, variadas cores, alumínio, você escolhe. Cabeceiras de cama também. Essa é a grande promoção, hein? R$ 3,99,00 você escolhe a cor e o tipo de cabeceira. Qual que é o endereço da Finutrato? Avenida Santo Irineu, 409, aqui no bairro Matão, em Sumaré. Telefone? 3832-1884. Vem pra cá. Vem. Hora de deixar o seu quarto bonito e aconchegante. A moda bela tem as melhores marcas. Olha que lindo o cobre-leito, ele é dupla face, são três peças. O cobre-leito mais dois porta-travesseiros. Várias opções de estampas, três parcelinhas de R$ 59,90. Cortinas diversas também. Esta no estilo mais rústico, estampa floral, a medida 2x1,80. Três parcelas de R$ 33,30. A moda bela tem linha completa de cama, mesa, banho, as melhores marcas e excelentes preços. Tudo isso aqui na Paula Buiano 550 no Taco Aral, em Campinas. Convido você a conhecer a Country Store Campinas. Olha que loja bacana, uma variedade de produtos. A sua moda country você encontra aqui na Country Store. Meninas, olhem pro verão agora, shortinho, sainha, um mais bonito que o outro. E temos também botas, botas maravilhosas, várias cores, texanas. Tem desconto, Patrícia? Tem desconto de estreia, Juliana. 20% pra quem falar que viu o comercial. Gente, moda country masculina e feminina, diversos acessórios, fivelas, chapéus, cintos. Fala um pouquinho, exclusividade, as botas do Reizinho Botas. Exclusividade aqui da Country Store, as botas do Reizinho, totalmente artesanais, Juliana. Lindas as botas. O site countrystorecampinas.com.br. Lembrando, próxima Lagoa do Taquarau, rua Dona Luisa de Gusmão, 465 Vila Nogueira, telefone 3256 5066, vem pra cá, vem conhecer a loja. Country Store Campinas. Aqui você encontra a sua moda, Country. Oportunidade pra você aqui na Móveis Trevisão. Você comprar agora, só vai começar a pagar daqui a 90 dias e pode parcelar tudo em até 12 vezes. Soninha, se o cliente vier pra loja agora, dá tempo de entregar tudo até o final do ano? É, Cássia, essa é a vantagem de ser fabricante, né? São 63 anos de fabricação própria. Você vem pra cá, sua casa vai ficar linda pro final do ano, você só vai começar a pagar daqui 90 dias, ou seja, em fevereiro, você vai escolher tecido, tonalidade de madeira, tudo fabricação própria pra você. E uma grande diversidade, realmente tudo pra você decorar muito bem a sua casa. São estofados retráteis, reclináveis, 3 e 2 lugares, salas de jantar também, né, Soninha? É isso mesmo, sala de jantar de 8 lugares, de 6 lugares. Você vai escolher conforme o seu gosto e espaço. Tem também lindos racks, homes, poltronas decorativas pra sala, pro quarto. Então aproveite, preços especiais é a forma de pagamento mais especial ainda. Você compra agora, só começa a pagar daqui a 90 dias e pode parcelar tudo em até 12 vezes. A promoção é válida aqui pra linda loja da Moraes Salles, também pra loja do Shopping Dom Pedro e também pra loja de Piracicaba que fica na Carlos Botelho. Então aproveite, oportunidade pra você comprar um legítimo móvel Trevisan que é sinônimo de beleza, bom gosto e qualidade aí pra sua casa. A Soninha espera por você. Móveis Trevisan, vem pra cá. Convido você e a sua família a conhecer o Vila de Siena, que conta com deliciosas pizzas fritas e agora com novos pratos à la carte, em especial para o sábado. Tendo massas, grelhados, um buffet de salada maravilhoso. A Vila de Siena, ela fica aqui próximo ao Balão do Castelo, na rua Santo Antônio Claré, número 80, telefone 3722-2425. Enquanto você vem pra cá, eu vou experimentar o meu prato Vila de Cap. Esse salmão que tá sensacional. Hum, vem pra cá. O Central Shopping Campinas tem o espaço que você procura para montar o seu comércio. Lojas a partir de 600 reais mensais e a locação é sem burocracia. Para suas compras são três pisos com lojas variadas. Games, informática, eletrônicos, celulares e assistência técnica, presentes, bijuterias, moda feminina, restaurante, cafés, lanchonetes e a nova loja Espaço Saudável, emagreça com saúde. Tudo isso aqui no Central Shopping Campinas, o shopping do coração da cidade. Há mais de 30 anos, a churrascaria Rede Cupim serve o rodízio mais famoso de Campinas. No almoço tem o rodízio completo. São 16 tipos de carnes selecionadas. Aquele cupim que derrete na boca, uma deliciosa picanha, a costela no capricho. No jantar, eles agradam a todos, porque eles inovaram e criaram um super rodízio. Com carnes, massas e pizzas na correria do seu dia a dia. Quer uma comidinha saborosa? Pode vir para cá, porque tem o almoço econômico. Econômico é o nome e o preço, porque você vai comer muito bem. Bifé de saladas, carnes, pratos quentes e sobremesas. E também tem o jantar econômico com carnes, massas e pizzas. E eles também servem marmitex. Venha conhecer a churrascaria Rede Cupim aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 793, no Taquarau, em Campinas. O telefone é o 3255-3858. Você que gosta de um belo churrasco, traga a sua família, traga os seus amigos. Eu tenho certeza que você vai adorar churrascaria Rede Cupim. A sua família merece o que é de melhor em colchões. E só quem está há mais de 20 anos no mercado, colchões que chadá, consegue um preço, uma qualidade, uma tecnologia. Começa o que eu vou mostrar para você. Presta atenção, ó. Conjunto em solteiro, bonito, hein? É medida 90 por 1,90. É o colchão mais o box, mara em fibra de bambu, grafite com branco, que tem esse chiquérrimo todo branco. Preço, 10 parcelas de R$ 79,00. Já está garantido aí 5% de desconto se você falar que assistiu aqui no programa, tá bom? Entrega super rápida. E o que é melhor, o mesmo dono da loja é o mesmo dono da fábrica. Por isso, é promoção o ano inteiro. Como um conjunto como esse, pode procurar, você não vai encontrar. Isso daqui é o conjunto Queen. Colchão mais box, medida 1,60 por 2. Molas ensacadas individualmente, fibras de bambu lateral em suede. A configuração dele é 240 molas por metro quadrado. Este realmente dá individualidade. O preço, 10 parcelas de R$ 198,70. Você entendeu, gente? Só quem fabrica há mais de 20 anos consegue um preço, uma qualidade, uma tecnologia como essa, é colchões que chadá. Nós estamos aqui na Vila Nossa Senhora de Fátima, número 111, o telefone aqui é 19-3251-0388. Tem loja também na Vila Teixeira, Americana, Soudos, Indaiatuba. Você já sabe colchões que chadá? O bom sono começa aqui. Você que está construindo, reformando, quer o melhor para a sua obra e também quer economizar. Vem aqui para a Guaporé, você vai encontrar toda a parte de revestimentos, pisos, mosaicos, pastilhas, as melhores marcas. Exatamente. É o maior portfólio do país hoje em termos de revestimento cerâmico aqui na Guaporé. E a grande novidade é que você já tem toda a linha Porto Belo, aqui na Guaporé. Então você vai ter grandes marcas, os melhores produtos e você ainda tem uma pessoa para te assessorar, para te ajudar a coordenar entre todas essas linhas. E vale lembrar também que a Guaporé revenda exclusiva a Deca. Exatamente. Bom, Deca, fala por si só, que tem realmente de melhor em termos de louças e metais. E a grande diferença da Guaporé é que a Guaporé tem tudo para pronta entrega. E o melhor, parcelado em 10 vezes iguais, sem juros nenhum. E ainda dá tempo de deixar a casa bonita e arrumada já para o final do ano na parte dos planejados também. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Planejado Italínia, que é uma excelente marca com a melhor negociação do mercado. Garante isso para a gente? Com certeza. Começa que você já vai pagar tudo em 24 vezes iguais, sem acréscimo. E é o melhor para a sua vista em 24. Depois que tem a questão da qualidade de mão de obra da Guaporé. A empresa com 32 anos no mercado, toda a confiança, é bom saber quem é que está dentro da sua casa. Então você vai ter um projeto exclusivo, vai ter uma pessoa para te ajudar a entender os seus espaços, entender o seu dia a dia, fazer um projeto 100% exclusivo e você ainda tem a questão da qualidade da mão de obra da Guaporé, que é realmente o que tem de melhor. E lembrando também que a Guaporé cumpre o prazo de entrega. Isso é muito importante, né? E ainda dá tempo para te entregar antes do final do ano. Vamos falar também de presente, porque toda e qualquer compra planejada na Guaporé, você leva presente. Então acima de 10 mil reais você leva o cooktop de bancada, maravilhoso. Acima de 20 mil reais em qualquer projeto aqui na Guaporé, você leva o forno elétrico de embutir. E acima de 30 mil, você leva os dois de presente. Veja só a economia que você faz só em presente, tá? E depois a forma de pagamento. Aqui você pode pagar em cheque, todos os cartões de crédito que a Guaporé aceita e você ainda tem um pagamento diferenciado que é o Construcar da Caixa. Como é que funciona o Construcar da Caixa? Primeiro que você não precisa ser correntista da Caixa. Certo. Segundo que você não precisa ir até uma agência da Caixa e você vem aqui na Guaporé. Nós vamos aprovar o seu Construcar aqui e você vai pagar todos os produtos da Guaporé em até 96 vezes. A Guaporé facilita a sua vida, você realmente encontra tudo em um único lugar com a melhor negociação do mercado e claro, toda a parte dos móveis convencionais e uma grande parte a pronta entrega, mas também pode fazer tudo sob medida, de acordo com a decoração do cliente. Exatamente. A Guaporé você reveste e decora a sua casa inteirinha. Temos também toda a parte de piso laminado, que a Guaporé é super tradicional, onde tudo começou. Grandes marcas com a melhor mão de obra, papel de paredes do mundo inteiro, toda a parte de cortina, persianas e todos da Luxa Flex, que é o que tem de melhor nesses produtos hoje. Gente, venha conhecer um dos cinco endereços da Guaporé e venha fazer o melhor negócio da sua vida. Tudo dá tempo ainda de a gente fazer até o final do ano, deixar sua casa pronta para o Natal e Ano Novo. Venha realmente se surpreender aqui na Guaporé. E uma equipe de profissionais altamente qualificada com aquele atendimento que você realmente merece. Usa endereços no site... Guaporépiso.com.br. Todos os dias até as oito horas da noite, sábado e feriado até as seis horas da tarde. O Fernandes espera por você. Vem pra cá. Vem pra cá. Durante o ano todo, a cada dia, a gente se preocupa em trazer pra você o melhor, o que tem de diferente, uma variedade assim incrível em móveis pra que você realmente fala assim gente, na Las Lenhas Móveis eu encontro tudo. Agora, prepara pro show da Las Lenhas Móveis, pro Natal, pra você fazer bonito, pra você recepcionar quem você ama com todo bom gosto aqui na Las Lenhas Móveis. É, fala sério. É, isso mesmo. E a promoção tudo a pronta entrega pra você. É isso aí. Olha só o pessoal, já escolhendo os móveis. E nós antecipamos pra que você realmente tenha assim uma assessoria dos nossos decoradores e arquitetos, das nossas consultoras de vendas, que vão te dar esse carinho, esse atendimento, fazer um projeto que é uma cortesia da Las Lenhas Móveis pra você e dá tempo, sabia? Se ainda assim, em dois mil metros quadrados de showroom, não encontrar o que quer, fora o depósito que está abarrotado, lotado de novidades e de coisas bacanas. Cássia, eu vou dizer pra você, dá tempo ainda de você encomendar, porque aqui a gente tem tudo, aqui a gente faz tudo por você. O tapete vermelho é estendido pra você, o Oscar quem recebe é você e principalmente nesse final de ano a gente vai arrasar no preço. E aqui você encontra as principais tendências, né? As principais tendências. Olha essa sala de jantar, que maravilhosa. Vamos mostrar isso aqui, arrasar no preço que eu tô querendo dizer, o melhor preço que você vai achar em Campinas e região com a melhor condição de pagamento. Isso aqui é vidro colorido, tem vários tampos de vidro lá no depósito que dá pra você escolher por mudar o tamanho. É laca, tendência última de 2013, mostra a mesa de centro, que linda. Olha só, essa mesa oval, na laca também, modernismo, sabe tudo, design diferenciado, peças exclusivas aqui da Las Lenhas Móveis. E o importante é isso, gente, o que você tá vendo, ó, tem os homes lindíssimos, sofás retráteis reclináveis, colchões, boxpins das melhores marcas e modelos, poltronas, tem a parte de iluminação, papel de parede, ou seja, tudo em um único só lugar, cristaleiras. Tem tudo, tudo pra você. Então você vai conseguir conciliar tudo em um único lugar, com o melhor preço, com a melhor condição de pagamento, a pronta entrega, com muitos brindes, pra você comemorar um Natal ótimo, farto, lindíssimo e próspero pra você, tá bom? E você tem que vir pra cá, pra depois não falar pro Papai Noel, por que é que eu não vim aqui antes, tá bom? Em duas lojas, laslenasmóveis.com.br. Beijo! Na linha Equipamentos para Gastronomia, aqui você pode escolher um equipamento ou a máquina que você quiser e eles te vêm até 60 vezes, sem burocracia e aprovam o seu crédito rapidinho aí em 20 minutos. Quer pagar no cartão? Quer pagar no cheque? Dividido aí em 7 vezes você tem um desconto de 5%. Quer pagar à vista? Melhor ainda, tem um descontão aí de 8% pra você. E aqui na Nalim você encontra com exclusividade a linha Skincent, que tem liquidificador e espremedor. E o valor agregado aqui desse liquidificador é que ele é o liquidificador mais silencioso do Brasil. E você encontra aqui na Nalim Equipamentos para Gastronomia. Além disso, você encontra vírgula, cooler, assadores de carne, freezer, macera, balança, cervejeira. E a Nalim fica aqui na rua Rui Abadio Rodrigues, número 135. Você pode acessar o site também na linhaequipamentos.com.br e visitar a página deles, claro, no Facebook. Telefone 3308-6537 na linha Equipamentos para Gastronomia. A dica agora é pra você que quer ficar bonita na moda e economizar. Venha pra Moda Bela. Diversas opções de tecidos com excelentes preços. Por exemplo, a Viscose Especial com estampa barrada, só R$ 29,90 ao metro. Renda Guipir, várias cores a partir de R$ 129,90. Nova coleção, Renda Guipir com paetê, bem bonito também e com ótimo preço. Aí você já faz uma composição com crepe patu, só R$ 19,90. Vale a pena conhecer a Moda Bela Tecidos aqui no Taquarau. Paula Bueno, R$ 550. Décimo terceiro chegando, todo mundo abonado. Agora não tem desculpa pra você não levantar agora e vir comprar seu colchão na Sleep House Colchões. É, e aqui você compra agora, só começa a pagar daqui a 30 dias. Tem oferta especial em um lançamento, mas corra porque são apenas 100 unidades na promoção. É isso aí, é queen size, é top de linha com molas em sacadas e é king coin, um dos maiores fabricantes de colchões do mundo. Só 12 parcelas de R$ 117,00. Oferta especial também no conjunto classic. É isso aí, casal padrão, só 12 parcelinhas de R$ 62,50. Sleep House Colchões. O seu sonho começa aqui, vem no Cambuí agora. Já ouviu falar do portal procuroseuimóvel.com.br? Ele é o primeiro site do Brasil de compra e venda de imóveis diretamente com o proprietário, sem intermediários e toda a burocracia de porcentagens e papeladas. Você mesmo negocia e faz a melhor oferta. E seu anúncio ainda sai na TV, pra comprar, pra vender, pra alugar. É fácil, rápido e simples. E ainda, assistência jurídica é especializada. Saiba mais em procuroseuimóvel.com.br. O seu canal direto com o melhor negócio. Aluga. Sala Nova Europa em Campinas, São Paulo. Duas vagas, 48 metros quadrados, R$ 1.900 mensais. Apartamento Mansões Santo Antônio em Campinas, São Paulo. Três dormitórios, uma suíte, três vagas. R$ 2.000 mensais. Venda. Casa Vilipe, em Campinas, São Paulo. Dois dormitórios, três vagas. R$ 360 mil. Você que é fã de uma comidinha mineira, tem que conhecer o restaurante Panela Veia, aqui no Taquarau, em Campinas. Pratos deliciosos, como a picanha mineira. O preço normal é R$ 74,90, mas tem uma promoção. Olha esse prato. Sabe por quanto vai sair? Por R$ 34,90. Serve duas pessoas. Vai entrar no Facebook do Panela Veia Taquarau, imprimir a promoção, vai vir pra cá do restaurante no jantar, de quinta a sábado. E tem moda de viola. O telefone aqui, Cássia. É o 3254-4758, endereço. Aqui no Taquarau, a irmã de Salles Oliveira com o Pelo Lopes. Vem pra cá. Panela Veia. Claro que nos dias atuais você tem que ter uma atenção especial com a sua segurança, a segurança da sua família, do seu patrimônio e uma empresa especializada. vai lhe dar essa tranquilidade. A Fox Quality, né Carol? É isso mesmo. Nós temos os melhores, mais modernos de equipamentos de segurança do mercado. A Fox Quality investe em avanços tecnológicos para atender o seu cliente de maneira especializada. E você empresário, síndico, também pode contar com a responsabilidade da Fox Quality para contratar os seus funcionários. Mão de obra especializada também. Serviços de portaria, zeladoria, controladores de acesso, monitoramento em geral. A Fox Quality tem uma parceria formada com a K9, cursos e treinamentos. Através disso, nós capacitamos, formamos e qualificamos os profissionais para entrarem com qualidade no mercado de trabalho. Então peça o seu orçamento sem nenhum compromisso. Eles vão até a sua residência, até a sua empresa. Vamos passar o telefone? 3294-2163. E o site? FoxQuality.com.br. Fox Quality. A segurança do seu patrimônio em nossas mãos. A segurança de sua família e de sua empresa é coisa séria. Por isso, deixa esse trabalho nas mãos de uma empresa especializada, com mais de 5 anos de experiência. A Fox Quality possui uma equipe altamente qualificada, equipamentos de última geração, CFTV com câmeras de alta definição, cercas elétricas, controle de acesso para condomínios, cancelas, alarme e ronda 24 horas do local. Você, empresário, ainda pode contar com a seriedade da Fox Quality para contratar seus funcionários. Portaria, limpeza, jardinagem, limpeza pós-obra, manobrista, cobertura de folgas, férias, entre outros. Fox Quality. A segurança de seu patrimônio em nossas mãos. Convido você a conhecer a Country Store Campinas. Olha que loja bacana. Uma variedade de produtos. A sua moda country você encontra aqui na Country Store. Meninas, olhem para o verão agora. Shortinho, sainha. Um mais bonito que o outro. E temos também botas, botas maravilhosas, várias cores, texanas. Tem desconto, Patrícia? Tem desconto de estreia, Juliana. 20% para quem falar que viu um comercial. Gente, moda country masculina e feminina. Diversos acessórios, fivelas, chapéus, cintos. Fala um pouquinho. Exclusividade, as botas do Reizinho Botas. Exclusividade aqui da Country Store. As botas do Reizinho, totalmente artesanais, Juliana. Lindas as botas. O site, countrystorecampinas.com.br. Lembrando, próxima Lagoa do Taquarau, rua Dona Luísa de Gusmão, 465 Vila Nogueira. Telefone, 3256 5066. Vem para cá, vem conhecer a loja. Country Store Campinas. Aqui você encontra a sua moda country. Há mais de 30 anos, a churrascaria Reito Cupim serve o rodízio mais famoso de Campinas. No almoço tem o rodízio completo. São 16 tipos de carne selecionadas. Aquele cupim que derrete na boca, uma deliciosa picanha, a costela no capricho. No jantar, eles agradam a todos, porque eles inovaram e criaram um super rodízio com carnes, massas e pizzas. Na correria do seu dia a dia, quer uma comidinha saborosa? Pode vir para cá, porque tem o almoço econômico. Econômico é o nome e o preço, porque você vai comer muito bem. Bifê de saladas, carnes, pratos quentes e sobremesas. E também tem o jantar econômico com carnes, massas e pizzas. E eles também servem marmitex. Venha conhecer a churrascaria Reito Cupim aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 793, no Taquarau, em Campinas. O telefone é o 3255 3858. Você que gosta de um belo churrasco, traga sua família, traga os seus amigos. Eu tenho certeza que você vai adorar churrascaria Reito Cupim. A Fino Trato Interiores continua com promoção para acabar com todo o estoque da loja. Começando, Marcelo, com o estofado. Exatamente. Você vai ter esse estofado final de ano na sua casa de canto, suede. Serve como ches por R$ 2,290, em 10 vezes sem juros de R$ 229. Quanto que ele custava? R$ 2,800. Gente, está muito barato. Saindo para o estofado para mesa de jantar. Mesa com quatro cadeiras e madeira, vidro de 10 milímetros, de R$ 1.800 por R$ 1.290, em 10 vezes R$ 129,90. E aqui na Fino Trato você encontra também alguns objetos de decoração, como quadros, tapetes, colchões. Vamos para a poltrona agora? Promoção do mês. Olha, essa poltrona por R$ 3,99, variadas cores. Alumínio, você escolhe. Cabeceiras de cama também. Essa é a grande promoção, hein? R$ 3,99, você escolhe a cor e o tipo de cabeceira. Qual que é o endereço da Fino Trato? Avenida Santo Irineu, 409, aqui no bairro Matão, em Sumaré. Telefone? R$ 3832-1884. Vem pra cá. Vem. Convido você e a sua família a conhecer o Vila de Siena, que conta com deliciosas pizzas fritas e agora com novos pratos à la carte, em especial para o sábado, tendo massas, grelhados, um buffet de salada maravilhoso. A Vila de Siena, ela fica aqui, próximo ao Balão do Castelo, na rua Santo Antônio Claré, número 80, telefone 3722-2425. Enquanto você vem pra cá, eu vou experimentar o meu prato, Vila de Cap, esse salmão que tá sensacional. Hum... Massa, fundi, pizza, feijoada, geralmente no inverno, essas delícias estão mais presentes nas nossas mesas. E com isso, consequentemente, nós ganhamos os famosos 2 ou 3 quilinhos a mais na balança. Mas, logo o verão está aí e, claro, todo mundo quer estar em forma. Por isso, hoje, a TV Web Shopping vai bater um papo com a nutricionista Luciana Carillo. Olá, Luciana, tudo bom? Tudo bem. Bom, eu quero saber se é possível perder rápido esses quilinhos a mais e sem tanto sacrifício. Sim, é possível, né? Assim, desde que uma dieta balanceada, né? Incluindo os alimentos que auxiliam, assim, nessa parte de detoxicação do fígado, auxilia na digestão, né? Como, assim, abocaxi, né? O chá verde, aspargos, né? Na salada, couve, né? Os alimentos que auxiliam mesmo nesse processo. Certo. Vamos falar sobre o café da manhã. Qual seria um café da manhã balanceado? E vale a pena, de repente, substituir, por exemplo, o pãozinho francês por duas ou três fatias de pão integral? Sim, é possível, né? Desde que, assim, o resto do dia também seja uma dieta balanceada, rica em fibras, né? Assim, sucos naturais, né? De preferência, leites de preferência integrais, iogurtes, né? Esse tipo de alimento. Agora, o almoço. O almoço balanceado, como deveria ser? Seria com arroz integral, né? De preferência. Feijão, salada, couve, alimentos que vão auxiliar no fígado, como berinjela, temperar a salada com limão, né? Esse tipo de alimento. Agora, líquido durante as refeições. Isso engorda? Então, depende do líquido, né? Assim, se for um suco natural sem açúcar, um pouquinho, não tem problema, né? O que vai auxiliar até a engordar é a caloria que vai estar junto desse líquido, como refrigerante, né? Um suco muito adoçado e também o refrigerante, por ter gás, ele dá uma dilatada e a pessoa acaba comendo mais e daí engorda pelo volume alimentar, não pelo líquido em si. Entre o almoço e o jantar, o ideal seria fazer um lanchinho? Sim, é um lanchinho, né? De preferência leve, né? Não ficar muito tempo sem comer mesmo, comer a cada três horas. E, assim, preferir o alimento com uma qualidade melhor, como uma fruta, né? Um pãozinho integral, com, de preferência, né? Passar alguma coisa mais leve, né? E, assim, introduzir que nem iogurte com granola ou linhaça batida, algum alimento mais natural que tenha fibras. Certo. Eu já ouvi falar que, à noite, nós devemos cortar os carboidratos, que o jantar engorda. Isso é verdade ou é um mito? É, não. Assim, o carboidrato é a primeira fonte de açúcar que a gente tem, principalmente para o cérebro, né? Para estar funcionando normalmente. Então, assim, comer, né? O carboidrato, né? Mas de uma fonte, assim, melhor, assim, que a digestão seja até melhor, mais lenta, né? Como um arroz, arroz integral, né? Assim, diminuir massa, molho junto. Então, assim, comer no arroz e feijão, né? Com fibra junto com a salada, não tem problema. E, assim, é só comer, mastigar bem e não tem problema, não. E quanto a essas dietas malucas? De repente, comer uma única fruta durante o dia todo? E aí, isso resolve? Não, né? Não resolve porque o organismo vai estar carente de outros, assim, outros alimentos, outros nutrientes, né? Proteína, tudo que auxilia até a saciedade e que vai, né? Manter o equilíbrio do organismo e que não vai ajudar em nada. Porque vai faltar, né? Em vez de estar equilibrando e fornecendo ao organismo tudo o que ele precisa para a gente manter saudável também. Tá certo, Luciana. Muito obrigada, viu? Pela sua participação. De nada. E agora é só você seguir essas dicas. Você já sabe que é possível, sim, perder esses dois ou três quilinhos a mais. Mas o mais importante é você estar bem com o seu corpo e, principalmente, com a sua saúde. Por isso, nada de dietas malucas, hein, gente? Se você está afim de comprar ou vender, se você está afim de comprar ou vender, se você está afim de comprar. Para vender o seu veículo, acesse complicar.com.br. O maior classificado de veículos da nossa região. Não se esqueça, classificado de veículos é complicar.com.br. Na cabeça da galera. E eu vou ler também para você um pequeno trechinho de uma matéria que foi publicada no jornal Já, que considerou a BAC como a empresa mais lembrada do ramo automobilístico. As empresas estão sempre preocupadas em agradar seus clientes, estar entre as melhores marcas no mercado e ainda dar um baile na concorrência. Para conseguir tudo isso, é preciso muito suor, experiência e, principalmente, conhecer o seu público. É assim que a BAC Veículos vem trabalhando ao longo desses 25 anos no mercado de automóveis. Foi você mesmo que nos escolheu. Nós estamos na cabeça da galera, portanto, aqui tem o melhor negócio. Olha só, este Palio 2013, entrada, mais R$ 48,00 de R$ 789,00. Tem também este Fox, bonito, hein? Carro executivo 2009 automático, entrada, mais R$ 48,00 de R$ 839,00. Olha, outro Palio aí, esse é 2007, com uma entrada em mais R$ 48,00 de R$ 449,00. Tem também este Corsa Max 2012, está novinho, entrada, mais R$ 48,00 de R$ 639,00. E tem desfile aqui, olha aí, na nossa passarela, a mais famosa de Campinas e região. Olha esse X35 2012, tem também essa Duster, olha que show! Para você viajar no final de ano com a sua família, tem também este R$ 408,00 sedã, completinho, seminovo. Olha esse Cintra, está demais, né? Se você gostou, pode vir para cá, traga o seu carro, porque ele será valorizado na troca. Tem também este Sandero Stepway 2013, com 20 mil quilômetros. Está lindo, hein? Você gostou? Mas tem mais, hein? Tem este Fiesta, este carro está maravilhoso, R$ 2.009,00 completinho. Entrada, mais R$ 48,00 de R$ 609,00. Tem Polo Sedã também, entrada, mais R$ 48,00 de R$ 719,00. Palio, outro Palio. Este é 2013, com 6 mil quilômetros apenas. Entrada, mais R$ 48,00 de R$ 809,00. Tem Celta, carro popular, econômico? Entrada, mais R$ 48,00 de R$ 459,00. E para finalizar este bloco, você confere este Gol 2013 novinho. Entrada, mais R$ 48,00 de R$ 679,00. O que você viu aqui é uma pequena amostra. São muitos carros, mais de 200 disponíveis aqui para você. Então não pode perder tempo, não. Entre aí no nosso site agora mesmo, barqueveículos.com.br. A Bolsa do Automóvel de Campinas, que é a sua revenda multimarcas. Você quer vender o seu carro? Então tem que ser aqui na BAC. BAC é Bolsa do Automóvel de Campinas, uma bolsa exclusiva em automóvel. Entra no nosso site, no barqueveículos.com.br. E faça o anúncio grátis. Tem um carro bom, cuidou bem dele. Não pode lagar por qualquer preço, não é verdade? Então entra aí, coloca os detalhes, caracteriza o seu carro e principalmente o seu telefone. Eu vou repetir, é barqueveículos.com.br. Anúncio grátis. Coloca o seu telefone aí, estamos te aguardando. Vem pra cá. Bolsa do Automóvel de Campinas. Baque. A Alta Vista Veículos está com ofertas imperdíveis para você sair daqui com o seu carro novo, não é mesmo, Luiziere? É isso aí. A promoção do Gol continua. Compramos mais 10 unidades para você. Não esqueça, primeira parcela você pode escolher, pagar só em fevereiro de 2014. Dá uma olhada. Geração 4, 1.0. Único dono. Dá uma olhada. Todos com baixa quilometragem. Zero de entrada. Eu disse zero de entrada. Apenas 599 mensais. Mas olha só, essa opção da parcela para fevereiro de 2014, você pode escolher em qualquer veículo do nosso estoque, então acesse altavistaveículos.com.br ou liga agora 3201-6334. Já faça o seu cadastro e simule o seu financiamento, confere ofertas imperdíveis, porque aqui é o melhor negócio, é a Alta Vista Veículos, então vem pra cá. Se você está afim de comprar ou vender o seu veículo, acesse complicar.com.br, o maior classificado de veículos da nossa região. Não se esqueça, classificados de veículos é complicar.com.br. O Barato, o Barato mesmo é aqui no Baratê. Ih, junte aí, né? É barato demais. Olha só, olha essa lanterna, sabe quanto? Corta pra mim, me dá a imagem, me dá a imagem. Capitão Hamilton, Capitão Hamilton. Capitão Hamilton chegando. Quanto que é, meu capitão? Somente R$14,99. Barato demais, do Gol 87. Olha, todo mundo gastando. É barato aqui ou não é? É barato. É barato aqui ou não é? Todo mundo investindo no carro. Olha aqui, é barato aqui? É barato. Barato. Me dá a imagem. Comandante Hamilton, vem pra cá. É barato aqui ou não é? É barato. Barato demais. Barato demais? É barato. Barato pra caramba. Barato demais. Olha só, olha só, volante da Kombi. Esse volante aqui, comandante. Olha, somente R$112.00. Só o aro, né? Só o aro. Mais o cubo. Barato demais. E o endereço é? Rua Jair Pérez, 305. E o telefone é 011-4587-7022. É em Jundiaí. Jundiaí, bem pertinho do Pé da Serra. O pessoal de fora, vem pra Jundiaí então. Vem. Barateiracessorio.com.br Vem você também para o Barateiro. A loja que ama você. Força do Automóvel de Campinas, BAC. Na cabeça da galera. E eu vou ler também pra você um pequeno trechinho de uma matéria que foi publicada no jornal já que considerou a BAC como a empresa mais lembrada do ramo automobilístico. As empresas estão sempre preocupadas em agradar seus clientes, estar entre as melhores marcas no mercado e ainda dar um baile na concorrência. Para conseguir tudo isso, é preciso muito suor, experiência e principalmente conhecer o seu público. É assim que a BAC Veículos vem trabalhando ao longo desses 25 anos no mercado de automóveis. BAC. Foi você mesmo que nos escolheu. Nós estamos na cabeça da galera. Portanto, aqui tem o melhor negócio. Olha só. Este Palio 2013, entrada mais R$ 48,00 de R$ 789,00. Tem também este Fox bonito, hein? Carro Executivo 2009 automático, entrada mais R$ 48,00 de R$ 839,00. Olha outro Palio aí. Esse é R$ 2007,00. Com uma entrada em mais R$ 48,00 de R$ 449,00. Tem também este Corsa Max 2012. Está novinho. Entrada mais R$ 48,00 de R$ 639,00. E tem desfile aqui. Olha aí na nossa passarela, a mais famosa de Campinas e região. Olha esse IX 35 2012. Tem também essa Duster. Olha que show. Para você viajar no final de ano com a sua família, tem também este 408 Sedan. Completinho, semi novo. Olha esse Sintra. Está demais, né? Se você gostou, pode vir para cá. Traga o seu carro porque ele será valorizado na troca. Tem também este Sandero Stepway 2013 com 20 mil quilômetros. Está lindo, hein? Você gostou? Mas tem mais, hein? Tem este Fiesta. Este carro está maravilhoso. R$ 2.009,00 completinho. Entrada mais R$ 48,00 de R$ 609,00. Tem Polo Sedan também. Entrada mais R$ 48,00 de R$ 719,00. Palio. Outro Palio. Este é 2013 com 6 mil quilômetros apenas. Entrada mais R$ 48,00 de R$ 809,00. Tem Celta, carro popular, econômico. Entrada mais R$ 48,00 de R$ 459,00. E para finalizar este bloco, você confere este Gol 2013 novinho. Entrada mais R$ 48,00 de R$ 679,00. O que você viu aqui é uma pequena amostra. São muitos carros. Mais de 200 disponíveis aqui para você. Então não pode perder tempo, não. Entre aí no nosso site agora mesmo. barqueveículos.com.br. A Bolsa do Automóvel de Campinas, que é a sua revenda multimarca. Bolsa do Automóvel de Campinas. Você quer vender o seu carro? Então tem que ser aqui na BAC. BAC é Bolsa do Automóvel de Campinas. Uma bolsa exclusiva em automóvel. Entra no nosso site, no www.bacveículos.com.br e faça o anúncio grátis. Tem um carro bom, cuidou bem dele. Não pode pagar por qualquer preço, não é verdade? Então entra aí, coloca os detalhes, caracteriza o seu carro e principalmente o seu telefone. Eu vou repetir, é www.bacveículos.com.br Anúncio grátis. Coloca o seu telefone aí, hein? Estamos te aguardando. Vem pra cá. Bolsa do Automóvel de Campinas. BAC. Da dica a veículos.com.br Acesse o site e dê uma olhada que são ofertas imperdíveis. Começando com esse Civic, não é mesmo, Marlon? Isso aí, Juliana. Um new Civic LXS 2007 carro completo. Apenas R$ 35.990. Vamos sair do fit e vamos de estrada agora. Vamos para o utilitário. Estrada Fireflex 0.4 2012 apenas R$ 25.390. Lembrando que você consegue dar entrada no seu cartão de crédito. Vamos terminar com a Ranger. Vamos terminar? Uma Ranger cabine dupla XL 2012 Diesel R$ 59.990. Venta imperdível. Qual que é o endereço? Avenida das Amoreiras 3224. Telefone? 3227 0809. Vem pra dar dica. Garantia de um bom negócio. Se você está a fim de comprar ou vender o seu veículo, acesse complicar.com.br O maior classificado de veículos da nossa região. Não se esqueça. Classificados de veículos é complicar.com.br Pensou em comprar seu carro? Pensou Vox Veículos? E agora para o final do ano, ofertas imperdíveis. Começando com esse Celta, não é Douglas? É isso aí, gente. 2006. Lindo, ar-condicionado, gente. O carro econômico, olha, R$ 459 por mês. É muito barato, gente. Olha. E olha só esse Fiesta. Olha a cor dele, gente. Olha que cor mais linda. Zero de entrada, R$ 2.010. 48 vezes, R$ 629. Maravilha. E olha só esse Fox, gente. É um Volkswagen, gente. Zero de entrada, R$ 48,579. Você não pode, olha. Vem buscar esse carro para você, tá? E finalizando, como sempre, o presentão da Vox, gente. Olha esse Passion 207, gente. Por aí, R$ 24, R$ 23, até R$ 25. Aqui na Vox, R$ 21, R$ 490. Vem aproveitar, gente. Vem levar esse carro para você viajar com a sua família. Final de ano, meu. A Vox Veículos fica aqui na Moreiras, R$ 2660. Telefone do... 3227-9964. Vem para a Vox. Vem para a Vox. Fluxa do automóvel de Campinas. Baqui. Na cabeça da galera. E eu vou ler também para você um pequeno trechinho de uma matéria que foi publicada no jornal já, que considerou a Baqui como a empresa mais lembrada do ramo automobilístico. As empresas estão sempre preocupadas em agradar seus clientes, estar entre as melhores marcas no mercado e ainda dar um baile na concorrência. Para conseguir tudo isso, é preciso muito suor, experiência e principalmente conhecer o seu público. É assim que a Baqui Veículos vem trabalhando ao longo desses 25 anos no mercado de automóveis. Baqui. Foi você mesmo que nos escolheu. Nós estamos na cabeça da galera. Portanto, aqui tem o melhor negócio. Olha só. Este Palio 2013, entrada mais R$ 48,00 de R$ 789,00. Tem também este Fox bonito, hein? Carro executivo 2009 automático, entrada mais R$ 48,00 de R$ 839,00. Olha outro Palio aí. Este é 2007, com uma entrada em mais R$ 48,00 de R$ 449,00. Tem também este Corsa Max 2012. Está novinho. Entrada mais R$ 48,00 de R$ 639,00. E tem desfile aqui. Olha aí na nossa passarela, a mais famosa de Campinas e região. Olha esse IX 35 2012. Tem também essa Duster. Olha que show. Para você viajar no final de ano com a sua família, tem também este R$ 408,00 sedã, completinho, semi-novo. Olha esse Cintra. Está demais, né? Se você gostou, pode vir para cá, traga o seu carro, porque ele será valorizado na troca. Tem também esse Sandero Stepway 2013, com 20 mil quilômetros. Está lindo, hein? Você gostou? Mas tem mais, hein? Tem este Fiesta. Este carro está maravilhoso. R$ 2.009,00 completinho. Entrada mais R$ 48,00 de R$ 609,00. Tem Polo Sedã também. Entrada mais R$ 48,00 de R$ 719,00. Palio. Outro Palio. Este é 2013, com 6 mil quilômetros apenas. Entrada mais R$ 48,00 de R$ 809,00. Tem Celta, carro popular. Econômico. Entrada mais R$ 48,00 de R$ 459,00. E para finalizar este bloco, você confere este Gol 2013 novinho. Entrada mais R$ 48,00 de R$ 679,00. O que você viu aqui é uma pequena amostra. São muitos carros. Mais de 200 disponíveis aqui para você. Então não pode perder tempo, não. Entre aí no nosso site agora mesmo. barqueveículos.com.br. A Bolsa do Automóvel de Campinas, que é a sua revenda multimarca. Bolsa do Automóvel de Campinas. Barque. Você quer vender o seu carro? Então tem que ser aqui na Barque. Barque é Bolsa do Automóvel de Campinas. Uma bolsa exclusiva em automóvel. Entra no nosso site, no barqueveículos.com.br. E faça o anúncio grátis. Tem um carro bom? Cuidou bem dele? Não pode lagar por qualquer preço, não é verdade? Então entra aí, coloca os detalhes. Caraclista do seu carro e principalmente o seu telefone. Eu vou repetir. É barqueveículos.com.br. Anúncio grátis. Coloca o seu telefone aí, hein? Estamos te aguardando. Vem pra cá. Bolsa do Automóvel de Campinas. Barque. Se você está afim de comprar ou vender o seu veículo, acesse complicar.com.br. O maior classificado de veículos da nossa região. Não se esqueça, classificados de veículos é complicar.com.br. Dá a dica a veículos.com.br. Acesse o site e dê uma olhada que são ofertas imperdíveis. Começando com esse Civic, não é mesmo, Marlon? Isso aí, Juliana. Um new Civic LXS 2007, carro completo. Apenas R$ 35.990. Vamos sair do fit e vamos de estrada agora. Vamos para o utilitário. Estrada Fireflex 01.4 2012, apenas R$ 25.390. Lembrando que você consegue dar entrada no seu cartão de crédito. Vamos terminar com a Ranger. Vamos terminar? Uma Ranger cabine dupla XL 2012 Diesel, R$ 59.990, imperdível. Qual que é o endereço? Avenida das Amoreiras, 3224. Telefone? 3227-0809. Vem pra dar dica, garantia de um bom negócio. Você assistiu ao programa TV Webshop, oferecimento Óticas Ipanema. Uma ótica de primeiro mundo pra todo mundo. De longe a número 1.